É meu e vosso este fato Deste louco que nos amarra Por um esquecer já ligado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um jamão Uma guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora o que eu vejo na minha É que tristeza que trago É que tristeza Amigo a todos 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 Amigo a todos